Olá, eu sou a professora Ariane, trabalho no CEMEI Consuelo Nasser e estarei aqui no Conexão Escola TV, trabalhando educação matemática e demais componentes curriculares na primeira e segunda série da EAJA. Olá, olá! Eu sou a professora Alda Martins, da Escola Municipal Padre Pelágio. Estou aqui com você no canal Conexão Escola TV, com videoaulas de matemática. Isso para a terceira e quarta séries da EAJA. Te espero! Fica comigo! Não perca uma aula! Gente boa! Eu sou o professor Werlen Pires, da Escola Municipal Deusaides Rodrigues de Oliveira. Estou aqui com vocês no programa Conexão Escola TV. Trabalhando as videoaulas de Geografia, de quinta a oitava série da EAJA. Eu espero por você! Olá, eu sou a professora Regina Cássia, da Escola Municipal Marechal Castelo Branco. E vou estar aqui com vocês no Conexão Escola TV, ministrando videoaulas de língua portuguesa para o segundo segmento de quinta a oitava série da EAJA. Gente boa! Tudo bem? Eu sou o professor Werlen e esta é a nossa aula de Geografia. Nós estamos com o assunto Espaço Vivido, a identidade sociocultural do espaço vivido. Quinta série é AJA Geografia. Vem comigo, nós vamos aprender um pouco do que significa a identidade sociocultural do espaço vivido. Para isso, nós precisamos antes entender os conceitos, entender algumas coisas que são necessárias para o seu bom aprendizado. Eu quero que você aprenda, certo moçada? Eu quero que você compreenda e eu quero que você avance no estudo da Geografia. Vamos lá? Vamos compreender alguns conceitos que vão aparecer para você aí na tela. Preste bem atenção, se liga. O mais importante, o primeiro conceito é o espaço geográfico. Você já viu falar em espaço geográfico? Já, pessoal? Espaço geográfico, como está mostrando aí para você, é a junção das relações entre o ser humano e a natureza. O ser humano constitui a sociedade, a sociedade formada por homens, homens, mulheres, o ser humano em geral. Este ser humano se relaciona com a natureza. A natureza formada pelos aspectos que você está pensando aí naturais. Florestas, animais, plantas, rios, água do oceano, chuva, o solo, os minérios. Beleza? Isso é a natureza. O ser humano entra em contato com a natureza, tem um relacionamento e surge a partir daí o quê? O espaço geográfico. Perceba, então, que o espaço geográfico compreende a porção da superfície terrestre ocupada e transformada pelo ser humano. Entendeu? Se liga. Temos um outro conceito agora. Vamos lá? O outro conceito é paisagem. Paisagem. Você está olhando para mim. Você já olhou para muitas pessoas, para muitos lugares, para muitas coisas, muitos objetos. O que é a paisagem? Uma definição bem simples aí para nós. Aquilo que é verificado por sua visão. Está vendo aí este olhinho? Aquilo que você verifica pela sua visão. O seu olho capta alguma coisa. Isto é paisagem. As pessoas, às vezes, quando você é solicitado para desenhar uma paisagem, para pintar uma paisagem, você é solicitado a falar da paisagem, geralmente as pessoas pensam numa água tranquila, não é? Eu prefiro um rio de água tranquila, praia, coqueiros e tudo mais. Todavia, paisagem nada mais é do que aquilo que é verificado pela sua visão. Esse seu olhinho bonito que está olhando agora para mim, está vendo uma paisagem. Ok, pessoal? Um outro conceito, então, é o conceito de lugar. Olha aí a pergunta. Você conhece muitos lugares? Mas, conhece? Você já foi em muitos lugares? Para a geografia, nós temos um conceito de lugar. O que significa o lugar? Corresponde à porção do espaço vivido, onde as pessoas estabelecem suas relações mais diretas, sobretudo afetivas, tem a ver com o pertencimento. Isso é lugar na geografia, é o espaço da identidade, aquele lugar onde você se identifica com as coisas, com as pessoas, com a cultura daquele lugar, isso é identidade. Tem a ver também, o lugar tem a ver com a afetividade e tem a ver com o pertencimento. O pertencimento, o pertencimento, aquilo que pertence a você, aquilo que é seu. Vamos observar aqui, pessoal? Estão entendendo até agora? Beleza? Joia! Exemplos de lugares. Quais são eles? O lugar é o espaço onde vivemos o nosso dia a dia, o seu dia a dia, a sua rotina da semana, de segunda a sexta, no sábado, no domingo, depois novamente a semana começa. Primeiro, a sua casa, a sua rua, a praça, a sua escola, o seu bairro. Veja que a palavra seu e sua está grifado aí de cor amarela. Seu e sua significa o quê, gente? É lação de pertencimento. Entenderam? Então, isso é o lugar. É o seu lugar, a sua casa. E a ideia do lugar, que traz identidade, funciona assim. A sua casa traz a identidade e um sentimento para você. A minha casa traz um sentimento, uma identidade, uma afetividade para mim. Então, o lugar para mim, nem sempre, é o lugar para você. Ok? Grava isso. Identidade tem a ver com lugar, lugar tem a ver com identidade, perdão, vamos lá? A identidade cultural indica a cultura que o indivíduo está inserido. Você está inserido em uma cultura de um determinado lugar que faz sentido na sua vida. Terceiro, os elementos culturais, quais são eles, né? A maneira como as pessoas se relacionam com a natureza. Você aprendeu a respeitar, por exemplo, a não cortar árvores, não é? A não sujar o solo, sujar as águas, não jogar lixo na rua, beleza? Você aprendeu a cuidar da natureza, a cuidar das águas, dos animais e das plantas, não é? Isso porque a sua cultura te ensinou a fazer assim, jóia? Mas nós temos outros elementos culturais. Quais são eles? Preste atenção aí, a língua falada, o modo de falar, se a língua é portuguesa, inglesa e por aí vai, espanhol. As línguas são faladas pelo mundo inteiro e cada país tem um modo próprio de falar. Eu sou goiano, falo goianês, não é? Você, penso que muitos aqui são goianos, nem todos, mas você tem um modo de falar que lhe ensinaram. O jeito de se vestir, as roupas, o jeito de se alimentar, o tipo de comida. Você já ouviu a seguinte frase, comida típica? Vamos a uma feira de comidas típicas. São comidas específicas daquela cultura, daquele lugar. Crenças religiosas e o estilo musical. O estilo musical. Nós estamos em Goiás. Goiás tem um estilo musical sertanejo. Embora a palavra sertanejo se refira ao sertão. Mas de uma forma geral, a música da roça, do homem do campo, passou a ser a chamada música sertaneja. E você, às vezes, curte um sertanejo. Mas se nós saímos de Goiás, nem todos curtem o sertanejo. É verdade, há outros estilos musicais. Se nós vamos, por exemplo, ao Rio de Janeiro, naquelas comunidades que estão na zona de favela, ali dos morros do Rio de Janeiro, nós encontramos ali outros estilos musicais. Por exemplo, o funk. Você conhece o funk? É um estilo musical daquele lugar, porque traz a identidade naquela comunidade. A cultura e a identidade. Joinha, pessoal. Está entendendo? Está legal? Vamos avançar. Os elementos culturais refletem o modo como determinado grupo se organiza e modifica o lugar em que vive. Certo? É por aí, pessoal. Entenderam o que vem a ser a identidade cultural do espaço vivido? O espaço vivido é o seu local de convivência do dia a dia. As pessoas vão se organizando, se relacionando e vão alterando aquele lugar. Com o passar do tempo, aquele lugar cria uma identidade que é própria daquelas pessoas. Lá no seu bairro, tem um grupo de pessoas que costumam estar afinadas, andando juntas, praticando algumas atividades comuns. Se você sai de uma cidade como Goiânia e vai para uma cidade como Belém do Pará, o estilo daquelas pessoas daquela cidade é diferente do estilo de vida do seu bairro. Um bairro de Belém é diferente de um bairro de Goiânia, em qualquer cidade do Brasil ou do mundo. Beleza, pessoal? Entenderam? Joia! Então vamos lembrar algumas coisas importantes aqui. A revisão da nossa aula. Se você não prestou atenção em tudo, fica ligado nesse finalzinho. Espaço geográfico é o relacionamento entre o ser humano mais a natureza. O que é o lugar? O lugar é o espaço da identidade, da afetividade e do pertencimento. E por fim, nós estudamos sobre os elementos da identidade cultural. São as características daquele espaço vivido. Joia, pessoal? Beleza! Vou deixar uma atividade para vocês. Vamos praticar o que você aprendeu. Converse com seus familiares e com as pessoas da sua comunidade ou do seu bairro. Sobre as transformações ocorridas na paisagem do lugar onde você mora. De acordo com as pessoas que você conversou, responda. Essa perguntinha, o que mudou nessas paisagens? Como era antes e como é agora? Beleza, pessoal? Esta foi a aula de Geografia. Eu sou o professor Werling. Obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha aprendido. Até a próxima no Conexão Escola, Escola Conectada SME. Um grande abraço a vocês. Valeu! A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da primeira e oitava série. Uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno.